Bora lá Sejam bem vindos aí na live Bora pra cima Ganhar um dinheirinho aqui, de boa, de leve O cara querendo já roubar o meu posto aqui Ai não O cara que correu assim, que é maté Já vai Eu fiquei um tiro ele também Ele ganhou sorte que ele pegou os dois ali Ai vou ter que pegar essa, não vai dar tempo Olha aí, olha aí Ai quase Teta arena tá falindo a tropa Falidaço Beleza Tela aberta, nenhum comentário Nossa véi, não achei nada Eu sou roxador Eu sou roxador Sei não, mas Olha aqui Que benção Tá achando que é o bonzão Vem aqui não Vem aqui não, filho Aqui não é bagaça mesmo Ai Mãe 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 Menina Mãe Mãe Alber Mãe Mãe The battle begins! Actions speak louder than words! De palhaçada vim, vim aqui pegar o meu loot, vei Já não tenho loot Oxi Se eu pedi para trocar a ação, eu não fui besta Aproveitei que ele estava sem aquele poder chato dele Oxi 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 Amor, Rio Respeita, respeita, respeita que o pai está na área Pesadão Correu 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 Salpaulada pesadão Pesadão! Pesadão de segredos! Pesadão! Pesadão de segredos! Pesadão de segredos! Pesadão de segredos! Pesadão de segredos! Disponho! Correu Terceiro, quarto de novo Correu 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 Meu Deus E vou matar o cara que está lá Os caras se matando E olha aqui o meu poder carregando Carregando Um pouco O cara é ruim, olha lá Só duas pauladas no meio da cabeça dele Tamo junto A battle begins I am a miserable little pile of secrets Shhh O cara de vez loteá ficou escondido O cara de vez loteá O cara de vez loteá E aí E aí Tchau. Vamos lá. Vamos lá.